Nós estamos aqui no bairro Odete Rosado e segundo alguns moradores, esse bairro existe há mais ou menos 3 anos. Quer dizer, um bairro novo, mas que tem enfrentado muitos problemas. Problemas esses que tem levado muitas pessoas a saírem daqui. Nós vamos conversar com o Matheus, ele que é digital influencer e que mora aqui no bairro. Matheus, cita aqui pra gente alguns problemas que tem levado as pessoas a saírem aqui do bairro. Rapaz, aqui tem uma situação muito complicada mesmo, muito precária. Porque frequentemente, frequentemente aqui tá acontecendo assalto, tá acontecendo arrombamento de moradores aqui, tanto que como o bairro é novo, né? Aqui era pra ser tudo bem beleza mesmo, olha como é que tá a situação aqui, ó. De mato, cobrindo aqui casa abandonada, tem várias, tem várias mesmo. Muitas pessoas precisam de uma casa, necessitam de uma casa. E quando chega aqui na sua casa, que ganha uma casa, infelizmente acontecem essas barbaridades que tá acontecendo agora. É assalto, é tudo. Então, o bairro ele fica ruim de morar, ao mesmo tempo bom, mas ao mesmo tempo ruim. Nesse local aqui que a gente tá vendo, Júnior, é muito mato. Segundo moradores, era pra tá funcionando um posto de saúde, não é isso? Mas o que que aconteceu? Não existe aqui no bairro, né? Não existe. Posto de saúde aqui não tem. Pra você poder ir um posto de saúde, você tem que sair daqui pra ir pra outro bairro. Aqui tá um pouco complicado, né? A prefeitura nos jogou aqui e deixou, bem dizer, de mãos atadas. Porque a condição é que já tá aqui ao déter. E aqui era pra ser um bairro bonito, um bairro bem estruturado, mas só que pelo jeito que tá aqui é buraco por todo canto. É difícil você achar um calçamento que deixa, que deixa, que esteja bem bonitinho. Não acha, só acha buraco por cima de buraco. Aqui na entrada, só você vendo como é que tá. Aqui na entrada tá insuportável. É buraco. Quando chovem, quando chovem aí acontecem vários acidentes de motociclista cair, porque a lama aqui escorrega até. E é ruim. Quando a gente se refere aqui ao bairro Odete Rosado, esses matos trazem problemas muito sérios. Problemas com relação à segurança dos moradores, porque eles se sentem inseguros. Como o Matheus falou aqui, outros moradores também conversaram conosco. A bandidagem tem trabalhado, digamos assim, tem funcionado a todo vapor. Com isso, muitos moradores têm ido embora do bairro, casas abandonadas, cheias de mato. O que pode trazer também problemas para a saúde da população, que ainda insiste de permanecer na sua casa. Porque todo mundo tem aquele sonho da casa própria. E aí